VAMO PRA CAMBA Vamo namorar VAMO PRA CAMBA VAMO NAMORAR Sei que tu é novinha Mas sei que tu quer me dar VAMO PRA CAMBA Vamo namorar Sei que tu é novinha Mas sei que tu quer me dar Tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Você dá sua, deixar, 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 que deixa Quem quiser falar, tu quer dar, então dá Então dá, então dá Você dá sua, deixar quem quiser falar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é mobinha, mas se tu quer meinar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é mobinha, mas se tu quer meinar Na guia criminosa, tu gosta de puta aí, então vai, então vai Foi pra pica, foi pra pica, então vai Vamos pra cama, vamos namorar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é novinha, mas se que tu quer me dar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é novinha, mas se que tu quer me dar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá Coada, você quer sua, deixa, 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 deixa Quem quiser falar, tu quer dar, então dá Tu quer dar, então dá Coada, você quer sua, deixa, deixa, quem quiser falar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é novinha, mas se que tu quer me dar Vamos pra cama, vamos namorar Sei que tu é novinha, mas se que tu quer me dar Na guia criminosa, tu gosta de puta aí, então vai, então vai Ui, ui, paff, faff, oi, paff, digita vai Pai!